E você já... O que você acha dos arcos de fibra de carbono, Clem? Você já tocou? Já teve? Vai lá, pode falar. Pra jogar sinuca ou pra tocar violino? Não, eu acho que assim, são soluções baratas pra quando você precisa de soluções baratas pra grandes quantidades, por exemplo, projeto social, por exemplo, pra grandes classes. Os alunos, né, que estão começando. Os alunos que estão começando, entendeu? Mas tão logo quanto possível, o arco de madeira se faz necessário, a crina de cavalo se faz necessário, né? Crina sintética também já vi, não dá, não presta, né? Então assim, a questão da fibra de carbono, ela é uma solução barata. Eu acho até, gravei com o Francisco Silva, e eu falei pra ele que eu prefiro, quando alunos vão comprar arcos, que o cara não pode gastar mais que 300 reais pra comprar um arco. E eu falo pra eles, cara, compra esse de fibra de carbono do que esses... Porque você comprar um arco de 180 reais de fibra de carbono, é 10 mil vezes melhor o arco do que esses de 180 reais de madeira. Vem grosseiro, que vem tudo... É, tem uma questão ecológica aí também, né? Porque você não supra uma demanda de arco tão grande assim, usando madeira de qualidade o tempo todo, né? A madeira de qualidade que a gente sabe é o pau-brasil, e o pau-brasil tá em extinção, né? Então tem essa questão também, você não vai abastecer um projeto social com 1.800 crianças, com 1.800 arcos de pau-brasil. Você nem vai encontrar material suficiente. Que vai quebrar um monte. Exatamente, vai ter arco quebrando, vai ter garotinho batendo com o arco na cabeça do outro, enfim. Mas mais importante do que você ter um instrumento e um arco de qualidade, você precisa de uma boa manutenção, né? Você precisa manter com qualidade, você precisa ter as cordas, você precisa ter uma crina de qualidade sempre. Então, assim, que acaba se tornando mais cara do que o próprio preço do arco no fim das contas, né? Você compra um arco de fibra de carbono de R$300,00, com duas trocas de crina você já ultrapassou o valor do arco, né? É. Entendeu? Tem essa questão também. Mas, como eu disse, na quantidade é perfeitamente válido você usar esse tipo de material. Uhum. Isso.